E aí, meus amigos! Tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alphieri aqui para mais um vídeo da nossa playlist de competência. Essa playlist é bastante longa porque a gente tem muita coisa para falar. Nesse vídeo agora, nós vamos continuar a análise da Justiça Federal. Nós vamos analisar agora, através das partes da ação, quais ações são julgadas perante a Justiça Federal. Tudo bem? Não saia daí! Eu volto já já. Muito bem! Então vamos lá, meus amigos! Agora nós vamos analisar com base nas partes, tá? Quais ações vão para a Justiça Federal. Vem comigo para a tela para a gente fazer algumas anotações. Então nós ainda estamos estudando a Justiça Federal. Tudo bem? Justiça Federal. Só que agora nós vamos analisar as partes. Tudo bem? E aí eu remeto você para a leitura do artigo 109, inciso 1, da nossa Constituição Federal. Tudo bem? Porque esse artigo 109, inciso 1, ele vai trazer aí aquelas partes que levam a ação para a Justiça Federal. Então nós vamos ter o seguinte, união, autarquia, autarquia, autarquia federal E a empresa pública, empresa pública, empresa pública, federal também, tá? São partes que deslocam a competência para a Justiça comum federal, tudo bem? Então quando a união for parte, autarquia federal ou empresa pública federal, a ação será julgada pela Justiça Federal. Agora, se você estuda bastante direito administrativo, certamente você está notando que eu deixei de fora um ente da administração pública indireta. Eu falei aqui de autarquia e falei da empresa pública. E aí você pode estar se perguntando, professor, e as sociedades de economia mista? Pois é, né? Esse detalhe aí das sociedades de economia mista é um dos detalhes mais explorados em concursos públicos por um simples motivo. A sociedade de economia mista, ela não é julgada pela Justiça Federal. A sociedade de economia mista é julgada pela Justiça Estadual. E isso consiste aí numa exceção, porque a gente está acostumado a sempre trabalhar, sempre estudar empresa pública e sociedade de economia mista juntas, né? São duas irmãs praticamente, porque de fato elas têm muitas características em comum. Só que se você for no artigo 109, inciso 1 da Constituição, que eu acabei de mostrar pra você, está lá apenas empresas públicas federais que são julgadas pela Justiça Federal. As sociedades de economia mista, não importa quais sejam, elas são julgadas pela Justiça Comum Estadual. Tudo bem? Agora, tem um outro detalhe que eu preciso chamar a sua atenção, que é o seguinte. Existem determinadas matérias, determinadas ações, que mesmo que essas pessoas que eu mostrei pra você sejam parte, União, Autarquia Federal, Empresa Pública Federal, mesmo ações em que essas pessoas sejam partes, algumas matérias levam a competência para a Justiça Comum Estadual. Tudo bem? Então agora, presta atenção nessas ações que eu vou colocar aqui pra você, pra você não se confundir. Porque se na hora da prova aparece lá que Autarquia Federal é parte, você tem que ter cuidado. Não saia colocando direto que a ação vai ser julgada pela Justiça Federal, porque pode ser que você incorra numa exceção que nós vamos ver agora. Tudo bem? Então vem comigo pra tela. Então dá uma olhada nessas exceções que nós vamos trabalhar agora. E por que eu estou colocando aqui que são exceções? Uma coisa muito simples. Porque mesmo União, Autarquia Federal, Empresa Pública Federal sendo parte, a ação não será julgada na Justiça Federal. Tudo bem? Então, primeiro, ações, ações de competência, ações de competência da Justiça Eleitoral. É isso mesmo. Se eu estiver diante de uma ação de competência da Justiça Eleitoral, mesmo que a União, Autarquia Federal, Empresa Pública Federal seja parte, a ação vai ser julgada perante a Justiça Eleitoral. E não perante a Justiça Comum Federal. Tudo bem? Você percebe, então, que o critério da Justiça Especializada prevalece sobre a Justiça Comum. Tanto é que eu também, quando tiver ações de competência da Justiça do Trabalho, do trabalho, a regra vai ser a mesma. Se a União, Autarquia Federal, Empresa Pública Federal forem partes, mas for uma ação de competência da Justiça do Trabalho, é a Justiça Especializada a competente. Tudo bem? Outra exceção. Toma cuidado com as chamadas ações acidentárias. Ações acidentárias típicas. Professor, o que são essas ações acidentárias típicas? Você sabe quais são essas ações? É que talvez você não esteja ligando o nome à pessoa. A ação acidentária típica é aquela em que o empregado, ele ingressa contra o INSS. Tudo bem? Então, o empregado, ele sofre um acidente do trabalho, só que, lembra que eu falei pra você que o empregado, ele tem duas possibilidades. Ou ele entra com a ação acidentária contra o empregador, e aí, nesse caso, a competência é da Justiça do Trabalho, mas também ele pode entrar com a ação contra o INSS. Nesse caso, a doutrina chama a ação acidentária típica, é aquela contra o INSS. E, nesse caso, a competência é da Justiça Comum Estadual. E isso gera uma certa perplexidade, porque o INSS, como todo mundo sabe, é uma autarquia federal. Tudo bem? E é uma regra que despenca em prova, porque todo mundo cai na pegadinha. Ah, INSS, como é autarquia federal, a ação vai ser julgada pela Justiça Federal. E tá errado, porque, nesse caso, a ação é julgada pela Justiça Comum Estadual. Tudo bem? E, pra gente fechar, uma última exceção que você tem que ter cuidado, que são as ações de falência, tudo bem? Ações falimentares, né? Ações de recuperação judicial Perceba que essas três ações, ações de falência, ações de recuperação judicial e ações de insolvência civil, são ações que tramitam perante a Justiça Estadual e não perante a Federal, mesmo que a União, a Autarquia Federal, a Empresa Pública Federal sejam partes. Tudo bem, meus amigos? Então, nesse vídeo, nós encerramos o estudo da competência da Justiça Federal. Beleza? Trabalhamos, então, agora o critério relativo às partes, né? Que, conforme for, leva a ação para a Justiça Federal. Só que você percebe que a nossa preocupação é muito maior em estudar as exceções do que a própria regra, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, compreendido bem a matéria. Aquele velho pedido, né? Se inscreve no canal, por favor, deixa o seu like no vídeo, compartilha e ajuda a gente a crescer, tá bom? Abraço e bons estudos.